Olá pessoal, seguimos com nossos estudos sobre o processo penal ainda no título das provas e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais. São duas provas que estão fora do Código de Processo Penal, elas estão presentes na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Enfrentamento do Clima Organizado no Brasil. A prova de colaboração premiada não foi criada pela Lei 12.850, ela já existia em outras leis, até no próprio Código Penal. Na época se usava muito a linguagem delação premiada, mas a Lei 12.850 prestou um grande serviço por organizar, por disciplinar efetivamente essa colaboração e sistematizar um pouco isso. Também ela define no Brasil a mesma lei, a prova de infiltração de agentes policiais. Vamos ver primeiro a colaboração premiada. Primeiro, ela é um acordo, ela está dentro do gênero acordos penais. Assim como está a transação penal lá no Juizado Especial, a composição cível, a recém-criada agora pelo pacote anticrime, o acordo de não persecução criminal, tudo isso é uma espécie de acordo. Só que a colaboração é a mais complexa delas. É um acordo feito entre o réu e o Ministério Público ou a polícia, onde ele propõe a entrega de provas, desde que ele receba algum tipo de benefício com isso. Veja que há uma discussão, isso foi muito travado na época da Lava Jato, do auge da Lava Jato, que a colaboração não é prova, etc. Tudo bem, a colaboração não é tecnicamente prova, mas ela produz, gera, leva a provas. Porque no momento em que eu digo, olha, quero fazer um acordo, eu vou entregar isso, 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 isso e eu quero aquilo ali como benefício. E aí, claro, o que é a prova concreta é esse conjunto de elementos que eu vou trazer. Aqui entram documentos, e-mails, informações bancárias, gravações de áudio, gravações de vídeo, ou seja, todos os outros meios de prova que a gente, de alguma forma, vai ter. Então, aqui a gente vai perceber, efetivamente, que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. As provas efetivas serão aquelas que eu vou apresentar. Rafael, que tipo de benefício pode ser negociado, quando a gente falar de colaboração premiada. A lei disciplina vários, que vão desde a não apresentação da ação penal. Eu posso, por exemplo, negociar a não apresentação da denúncia. Seria uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação pública. Isso tem alguns requisitos. Eu não posso ser o líder da organização. Eu tenho que ser o primeiro, efetivamente, a apresentar aquela determinada colaboração, aqueles meios de prova. Então, eu guardo o prêmio maior, a cereja do bolo, para essas situações. Eu nem posso ser o líder, nem posso ser outro que não seja o primeiro, efetivamente, a colaborar. Porque a ideia qual é? Eu, sendo o primeiro, estou desarticulando aquela organização criminosa e sou o primeiro a fazer isso. Então, eu mereço o prêmio maior. Porque a ideia da colaboração é essa. É que eu tenha informações de quem participou daquela determinada organização. Daí, a ideia é incluir essa organização, literalmente, de dentro para fora. Tanto é que um dos requisitos obrigatórios impostos por lei para a colaboração é que eu não posso permanecer em silêncio. Ou seja, eu abro mão do direito ao silêncio. Na época, se contestou muito, dizia que isso era inconstitucional, etc. Até que o Supremo disse, não, não tem nada de inconstitucional. Ele pode não celebrar o acordo. Eu não sou obrigado a realizar a colaboração premiada. Eu não sou obrigado a realizar o acordo. Eu realizo se eu quiser. Daí, porque uma das condições, efetivamente, é eu ter que abrir mão do direito ao silêncio. Isso significa dizer que eu preciso falar, dizer tudo sobre os fatos por mim praticados. Há uma confissão integral aqui e, obviamente, sobre os demais fatos, os demais agentes que eu me comprometi. Como é que funciona, então, esse acordo? Como é que é a dinâmica do processamento desse acordo? Primeiro, nós vamos entabular réu e Ministério Público, ou réu e Polícia, um acordo prévio, onde a gente vai sentar e vai dizer, olha, eu tenho tais coisas para apresentar, eu tenho elementos de prova contra o fluano, contra o ciclano, contra o beltrano, eu garanto que eu possa apresentar contratos, comunicações por WhatsApp, outros canais, outros aplicativos de comunicação, e-mails. Então, esse aqui é o que eu tenho para apresentar, o que eu estou lhe oferecendo. Mas, em contrapartida, eu quero não ser processado, ou eu quero uma redução de pena, ou eu quero cumprir a pena em regime aberto. E aí, se encabula essa negociação. E o MP ou a polícia vai dizer, olha, a minha proposta é essa. Você vai ter uma redução de pena de tantos anos, e vai passar só dois anos em regime fechado, depois já vai para o semiaberto. Esse acordo é levado à autoridade judicial. Ele é levado ao juiz. E caberá ao juiz homologar esse acordo. Agora, no momento em que o juiz homologa o acordo, ele não deve se excluir do mérito em si. Ele vai analisar apenas aspectos formais. Ou seja, o que o MP aqui está propondo, o que a polícia está propondo, é possível de ser proposto, porque imagina que a polícia tenha apresentado uma proposta que não está na lei, ao arrepio da lei. Aí o juiz vai dizer, então eu homologarei. Da mesma forma, ele vai analisar se aquelas provas que aquele réu colaborador está oferecendo, se são provas válidas, se são provas vistas, se são provas que podem vir para o processo. Então, essa homologação feita pelo juiz é uma homologação feita apenas e tão somente do ponto de vista formal. Ele não deve se excluir. Se o juiz acha que houve certo exagero pela proposta feita pelo Ministério Público, ou que as provas estão abaixo do que seria necessário, ele não tem acesso a esse tipo de decisão. Ele não deve se excluir nesse aspecto da colaboração. É um controle meramente formal que o juiz aqui faz. Agora, no momento em que o juiz formaliza, no momento em que o juiz torna formal aquele determinado acordo, ele homologa, formalizará com essa homologação o acordo e qual é a consequência? Esse acordo passa a ser exigível das partes. Ou seja, aquele réu passa a ter a obrigação de entregar aquelas provas e, principalmente, se ele, de fato, as entregar, o MP deve cumprir o que foi acordado. Portanto, o juiz também se vincula nesse aspecto. Então, se naquele acordo está dizendo que o colaborador entregará as provas A, B, C e D, e com isso ele vai ter uma redução de um terço da sua pena, e o juiz homologa isso, o juiz também, de alguma forma, se vincula. Por quê? Se ao final do processo eu perceber que, de fato, houve a apresentação daquelas provas, ou seja, o agente colaborador entregou realmente tudo o que tinha prometido, neste caso, neste cenário, será obrigatória a apresentação, a entrega daqueles benefícios que foram ajustados com ele. Então, a gente vai ter, efetivamente, uma vinculação de todos aqui. Claro que, se ele não entregar, ele vai receber a sanção normal ou regular. Ou se ele entregar em parte, o bom acordo de colaboração é modulado. Se eu entregar isso, eu recebo aquilo. Se eu entregar isso, eu recebo aquilo outro. Por quê? Porque pode acontecer de ele não conseguir entregar a prova que ele queria. Na verdade, ele superestimou aquela prova. Aquela prova não valia tanto. Aquela prova não era tão relevante. Então, um bom acordo é um acordo modulado em que eu vou trabalhando com essas determinadas fatias de benefícios. Claro que, se ele entregar tudo o que ele prometeu, ele deve receber tudo o que ele prometeu. Portanto, o acordo de colaboração premiada vincula, sim, o juiz no momento em que ele é realizado. Uma questão que é interessante, que já chegou ao Supremo, a gente precisa entender que essa é uma lei de 2013. Então, a gente tem aí praticamente sete anos de utilização. Então, muito da construção de jurisprudência, de precedentes, a interpretação feita pela doutrina, foi a interpretação que foi sendo construída à medida que esses anos foram passando. Ou seja, a gente foi aplicando o Instituto e, de alguma forma, o interpretando e o conhecendo melhor. Então, ficou muito famoso no Brasil aquele caso dos irmãos Batista, do Juesley Batista, do irmão dele, em que, depois de ser feito o acordo, depois de se homologar o acordo, percebeu-se que eles tinham omitido informações importantes. e aí se revogou esse acordo. Então, se eu omito informações importantes, não entrego informações importantes, não confesso tudo, ou seja, não exerço plenamente esse dever de falar tudo o que eu sei, esse acordo é revogável. E aí, a questão que chegou ao Supremo é se as provas que já tinham sido entregues poderiam ser mantidas. E o Supremo entendeu que sim, até porque a lei fala isso. Então, se eu faço o acordo, se eu celebro o acordo, esse acordo é homologado, e no curso daquele acordo, eu o quebro, ficou provado que eu deixei de fora bens meus, informações minhas, crimes que eu cometi, não entreguei aquelas provas, não entreguei provas falsas, esse acordo pode ser revogado. Mas todos os elementos de prova que já tenham vindo para o processo, lá permanecerão e lá serão utilizados. Ou seja, eu anulo os benefícios que aquele colaborador mereceria ou receberia. Mas ele vai ter o direito a todas essas provas, todos esses elementos de prova que ali já estão configurados. Então, veja, o acordo, há essa pré-celebração entre o réu, o MP ou a polícia e depois disso, eu vou ter efetivamente que levar esse acordo ao juiz para que ele homologue. Uma vez homologando, repito, o juiz vai ter que analisar apenas aspectos formais, esse acordo tem validade e aí sim o réu passa a entregar as provas. Portanto, as provas, o réu só as entregará depois que ele tiver o acordo formalizado, homologado. Até então, há um pré-acordo, se fosse um compromisso de acordo. No momento que o juiz homologa, aí sim eu passo a ter efetivamente a possibilidade de exigir daquele agente colaborador as provas, ele vai entregar essas provas e uma vez essas provas estando nos autos, elas não sairão mais, mesmo que aquele acordo por algum motivo seja desfeito. e ao final eu vou avaliar quanto daquele acordo aquele agente colaborador cumpriu para que eu possa determinar se ele vai receber tudo que foi negociado, se não vai, como é que ficará isso. A segunda prova interessante, prevista na lei 12.850, portanto, fora daquelas provas todas que nós vimos no Código de Processo Penal, é a infiltração de agentes policiais. A infiltração de agentes policiais é uma prova importantíssima, também definida como uma prova exclusiva para as organizações criminosas. Então, a gente vai ter nessa prova a ideia de que eu vou, mediante autorização judicial, infiltrar um agente policial naquela organização. A ideia é que eu colhe informações de dentro da organização para que com isso eu possa enfrentá-la melhor. No Brasil, pela disciplina que nós temos na lei 12.850, essa prova só pode ser feita com autorização judicial. Então, nessa autorização, o juiz autoriza a infiltração, autoriza e determina por quanto tempo aquele agente ficará infiltrado e, ao final daquela infiltração, aquele agente vai, efetivamente, apresentar um relatório circunstanciado de tudo que ele ali viu, de tudo que ele ali realizou. uma questão interessante na infiltração é se aquele agente praticar crimes durante a infiltração. Tem-se entendido pela interpretação que se faz dos dispositivos da lei que ele estaria diante de um estrito cumprimento do dever legal, portanto, excludente de ilicitude. Claro que há discussões sobre o alcance disso, se isso valeria para qualquer tipo de crime ou não, não há informação de jurisprudência, imaginem que é uma prova difícil de ser realizada, as discussões sobre a infiltração ficam muito no âmbito efetivamente policial, perdão, no âmbito doutrinário, não é no âmbito da jurisprudência, não tenho como informar para vocês que a jurisprudência é em tal direção. A doutrina é que vai explicar e que vai sinalizar esses eventos e essas formas de aplicação dessas provas. Mas, pela lei, em teoria, tudo aquilo que aquele agente policial realizar durante aquele período em que ele está autorizado pelo juiz a estar ali infiltrado, estaria acobertado pela excludente de ilicitude do exercício do estrito cumprimento do dever legal. O nosso modelo é diferente do modelo de outros países. Por exemplo, se você for para o modelo italiano, para o modelo colombiano, para o modelo americano, a decisão de infiltração é uma decisão meramente administrativa, é feita pela própria força policial, pela própria força militar. E esses três países, Colômbia, Itália e Estados Unidos, têm um know-how muito elevado nesse tipo de operação. Ele chega a uma sofisticação de ter aulas de interpretação, mudança de sotaque daquele agente policial, cirurgias plásticas, para que ele melhor possa se filtrar naquelas organizações. Nós ainda estamos, é uma prova, repito, muito recente, de uma logística complexa de ser aplicada, porque, de qualquer maneira, coloca em risco aquele agente policial. Então, esse know-how, esse como fazer, nós estamos ainda aprendendo no Brasil. É algo que ainda está em formação no Brasil. Já foi um passo relevante a gente ter na lei essa estrutura, esse acaboço legal. Então, eu preciso dessa autorização judicial, não é uma decisão meramente administrativa, tem um prazo fixado e, ao final dele, eu vou apresentar esse relatório, esse relatório sim é que vai valer como prova. essas informações que o policial traz valem como prova, produz efeitos no processo e é elas que serão utilizadas para a estruturação daquele processo. Então, essas duas provas, a colaboração premiada e a infiltração de agentes policiais, previstas, disciplinadas pela lei 12.850, são destinadas, essencialmente, ao enfrentamento do crime organizado. a ideia aqui é que eu preciso de ferramentas próprias para o enfrentamento das organizações criminosas. E a maioria dessas ferramentas, sobretudo essas duas, vem da ideia de que eu preciso de informações de dentro, eu preciso de informações efetivamente de dentro. Ou, através de agentes que colaboram, isso foi muito utilizado no enfrentamento da máfia na Itália, ao chamado Max Processo na Itália, onde o Tomaso Buschetta, que era um dos grandes mafiosos italianos, entrega, uma série de mafiosos e isso daí foi originada a chamada Operação Mãos Limpas na Itália. No Brasil, temos diversos exemplos, os principais estão relacionados de alguma forma à Operação Lava Jato, também foi largamente utilizada no enfrentamento da máfia em Nova Iorque nos anos 80, 90. Então, é uma prova que vai partir dessa ideia, de eu colher informações de quem está de dentro. Ou, no caso da infiltração de agentes policiais, eu vou infiltrar para que eu tenha efetivamente acesso a essas informações, para que eu tenha acesso a esse conjunto de elementos e que com isso eu possa efetivamente ter informações, repito, de dentro para fora. Então, são duas provas relevantíssimas, dois meios muito relevantes de obtenção de prova, lembrando que eles geram prova. A colaboração é um acordo onde ela vai produzir a entrega das provas. A infiltração é um meio de obtenção de prova porque eu lá vou obter efetivamente as provas que eu quiser. Tá bom? Com isso, a gente encerra o grande capítulo das provas no processo penal. vimos aí as provas tanto previstas no código de processo penal como essas fora do código de processo penal.